oi pessoal tudo bem hoje eu tô aqui para mostrar meus kits de música que eu sou apaixonada por música ah e o meu nome é melissa se inscreva no canal para quem é novo dá bastante like se inscreva no canal vamos ao vídeo então esse aqui é o cd o cd que eu tenho dois cd né dois disco e os dois eu posso encaixar aqui tipo eu quero escutar uma música eu coloco aqui coloco assim e fecha aí eu escuto tuti 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 aí eu escuto aí se quiser pode ir com outro deixa eu guardar aqui ai é meio difícil aqui de guardar gente se eu quiser fazer uma canção ai eu esqueci de mostrar isso aqui gente encaixa aqui ai que difícil ai pronto ai eu coloco aqui nos meus ouvidos e eu coloco qualquer qualquer disco desses aqui ó eu vou pegar o rosa aqui as músicas as músicas que eu mais gosto deixa eu colocar aqui e também deixa eu tirar aqui pra vocês verem também se eu quiser fazer alguma música ai gente esqueci de mostrar se eu quiser fazer alguma música com meu violão ó eu tenho esse aqui ó eu tenho esse aqui ó que eu tô terminando de fazer a a a a segunda música aqui que eu já fiz a primeira até eu chegar na última pra mim poder fazer um show pra vocês pessoal e e são essas coisas gente gente se vocês não saibam se vocês não estão vendo eu tô com uma gravata aqui e minha roupa minha bota e também eu tô com isso aqui que eu já mostrei pra vocês é parecido com o meu fone de ouvido mas parece de verdade mas é de brinquedo pra quem não sabe eu sou uma O generation e gosto muito de cantar música e também isso aqui parece que sai som parece mas não sai então é eu fecho e abro né toda hora e também tem escrito aqui ó acho que é assim é assim produção é assim e também tem escrito aqui ó O G que é O Generation e aqui também tá O G que significa O Generation e deixa eu fazer uma coisa aqui parece que sai aqui parece que uns botãozinhas aqui mexe isso aqui gente é pra isso aqui não ir lá fora e fora aí também isso aqui pra girar também não é pra ir aqui Ai Jesus tô caí Pessoal Pessoal é que eu tô caindo toda hora né não tô muito em pé hoje não tô com eu e minhas amigas tem uma banda e hoje eu tô com sono cansado por isso que eu tô caindo toda hora a gente saiu a noite inteira e não deu pra mim dormir nem um segundinho e toda hora caí no chão então foi esse vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado clique bastante no gostei e se inscreva no canal um beijo e até os próximos vídeos tchau tchau